Bom pessoal, a gente viu que o vídeo ia ficar muito longo e nós fizemos parte 1, parte 2 porque eram duas rosas desertas, né? Então, a gente fez um vídeo que só ia ficar muito longo Então eu decidi, né? Eu e a minha amiga, a gente está fazendo dois vídeos Parte 1 e parte 2, ok? Nós arrancamos ela do chão, nós não vamos colocar no chão porque ficou bem apertado, aí o que acontece? Nós vamos colocar ela nessa bacia Olha o Breno, ela é uma bacia bem funda, ela está sem pintar aqui Mas nós vamos pintar ela toda de buraquinho A gente vai estar limpando ela depois outro dia, né? E vamos com a pintaria de buraquinho E hoje nós vamos colocar planta, né? Vamos colocar o nosso castrado de rosa deserto aqui, né? O Breno está com a targana, né? E vamos fazer uma planta maravilhosa Então, pessoal, olha a nossa menina, a nossa gorduchinha Está vendo que nos lugares eu passei com a instantânea Os ferimentos não ficam bem Ela está posicionada Eu me lembrei, pessoal Olha, isso aqui é um prego enferrujado Olha, eu acho um prego que alimento para elas Ferro pastor Pessoal, isso aqui é o nosso adulto que a gente usa, ó Casca de ovo Canela em pó Pó de café Tem outra coisa aqui que eu me esqueci agora Torta de mamona também Tudo bem nesse adubi E eu coloquei bastante na terra e misturei Depois eu coloco ao lado dele Então, agora, pessoal Está misturando a terra também, tá, pessoal? O substrato Então, agora, nós vamos colocar um pouquinho mais A gente não vai encerrar ela toda A menina devia ter que tirar as raízes Não tirei e ficou da época, né? A gente também não fez a poda nela Porque Agora não é época de plantar rosa deserto Como eu havia falado para vocês Nós estamos sendo um tempo de frio Elas não gostam, né? Essa endormência Então, elas gostam de ser plantadas Na época de calor, pessoal Agosto, setembro Que a gente se planta rosa deserto Mas é porque elas estavam no lugar Estavam muito apertadas mesmo Então Eu resolvi estar fazendo esse vídeo Tem uma raiz aqui Eu vou tirar ela depois Coloca aqui, pessoal Essa aqui, ó Depois eu vou tirar essa aqui Eu não tinha visto, pessoal Tá vendo? Nem vou enterrar ela Deixa ela assim, né? Essa também, pessoal Eu vou tirar Tá vendo? A gente tira, tira, tira E dá fica É porque, pessoal Eu não sei gravar Minha amiga vem Que grava para mim E às vezes, né? Em meia correria Ficam muitas para trás Tudo isso que eu vou tirar Tá, pessoal? Essas aí E nossa casa dela Está, graças a Deus Linda, maravilhosa Plantada, né? Só é mente Essas raizinhas eu deixei Desculpa aí, tá? Mas aí Não avança Para fazer as coisas Sempre fica uma coisa Para trás, né? Então, pessoal Fazer orquídea É orquídea, suculenta Tudo a gente planta A gente gosta da natureza A gente ama a natureza, né? E vocês podem ficar tranquilo Que a gente vai estar Fazendo limpeza Dessas raizinhas Que não foram feitas, ok? Nós vamos colocar a gila expandida Para estar, né? Decorando o vaso Pintando o vaso Ele está bem bonito Tá, pessoal? Então, foi o nosso vídeo de hoje Não se esqueça De deixar seu joinha Seu like É muito importante Para no meu canal Beijos no coração De cada um de vocês, pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo